Como vai você? Tudo bem, obrigado. Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, até duvido da fé, duvido não. E como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, não. Não quero luxo, nem lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo, nem lixo. Quero saúde pra gozar no final. Luxo, lixo. Meu sonho é ser imortal, meu amor. Não quero luxo, nem lixo. Quero saúde pra gozar no final. Meu sonho é ser imortal. TURURURU 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 Curtinha Obrigada.